No dia 12 de dezembro, a CNC participou como finalista da 24ª edição do Prêmio Caio, considerado o Oscar do setor de eventos brasileiro. Na ocasião, a Confederação recebeu o Jacaré de Bronze pelo case da inauguração do Escritório Internacional da CNC no WTC em Lisboa. A estrutura, que fica no World Trade Center da capital lusitana, tem o propósito de ampliar as oportunidades de negócios do setor terciário e de intercâmbio dos negócios brasileiros com a Europa e com o mundo. O presidente do sistema CNC Sesc Senac, José Roberto Tadros, participou da abertura do Salão Nacional do Turismo 2023, realizado entre os dias 15 e 17 de dezembro, na Arena BRB Manegarrincha, em Brasília. O Sistema Comércio apresentou, durante os três dias do evento, ações que valorizam e promovem a diversidade cultural e gastronômica do país, além do programa Vai Turismo. Vem aí, a Semana S. Nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, em todas as capitais do Brasil, o Sistema Comércio vai mostrar a relevância da atuação para os empresários, trabalhadores do comércio e para a sociedade. Participe! No mês de dezembro, 50 milhões de pessoas foram impactadas pelas ações de comunicação da CNC. No digital, 29 milhões de usuários foram alcançados e, na imprensa, 21 milhões de pessoas foram impactadas, o que resultou em uma equivalência comercial de mais de 31 milhões de reais. Você já pode ver a nova edição da CNC Notícias, que traz na capa o Workshop da CNCC, a Comissão de Negociação Coletiva do Comércio. Confira a Agenda do Comércio em Ação. 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 Confira a Agenda do Comércio. Legenda Adriana Zanotto